Bom, as temperaturas estão mais amenas nos últimos dias, a gente tem falado sempre isso aqui, né? Mas você bem sabe que Aracaju passa a maior parte do ano com os termômetros aí na casa dos 30 graus. Se a cidade fosse muito arborizada, o calor não seria tão intenso, mas infelizmente essa não é a nossa realidade não. Vamos aproveitar que hoje vai começar aqui em Aracaju um seminário sobre arborização. Para discutir esse assunto, eu vou chamar aqui Clévia Tomacida de estar com o engenheiro agrônomo para aprofundar nessa discussão, antecipar um pouco para a gente, né Clévia? O que vai ser falado aí nesse evento? Pois é, esse seminário é bastante interessante. As árvores, elas transmitem várias sensações diferentes para cada pessoa. Por exemplo, para mim, quando eu estou estressado, precisando tomar uma decisão na vida, é só você vir para um campo assim com várias árvores, caminhar por essas árvores e parece que ilumina as ideias. Eu não sei o que é que a árvore transmite para mim, eu acho que para muita gente deve ser assim, paz, tranquilidade. E tem outro detalhe, as árvores também conseguem diminuir a temperatura em até 10 graus. Eu vou conversar aqui agora com o Antonino Campos de Lima, que é conselheiro da Associação dos Engenheiros Agrônomos. E, engenheiro, quer dizer que as árvores conseguem baixar a temperatura? Com certeza. Bom dia, Cleverton. Bom dia, Delidervan. Mas é fundamental a importância, a presença da árvore no meio urbano, né? Apesar das dificuldades e os desafios, mas a árvore é de fundamental importância, não só por reduzir a temperatura, amenizar o clima, no caso, despoluir, de certa forma, a cidade, então, a poluição sonora com partículas sólidas. Enfim, é muito importante para amenizar o clima e melhorar a qualidade de vida das cidades. Nós aqui no Nordeste, principalmente na região Nordeste, precisamos muito mais ainda dessa arborização, porque nosso clima é inclemente, né? Na época do verão é muito quente. Está chovendo bem agora, mas no verão... Exatamente, nessa época está ótimo. Mas no verão nós temos essa estação de estiagem, que dura cerca de seis meses, que é muito difícil de conviver, porque aquece demais. Aracaju é bem arborizada? Já foi, já teve uma época em Aracaju que estava melhor arborizado do que atualmente. Por quê? O crescimento populacional, a explosão demográfica de Aracaju, há 30 anos atrás, praticamente dobrou. Então, a cidade cresceu verticalmente, não é? O que era floresta urbana passou a ser selva de pedra, no caso. Então, precisamos compensar isso com a arborização mais efetiva. Tem um seminário, não é, engenheiro? Sobre o assunto, hein, gente? Atenção, começa hoje à noite, o seminário será na UNIT, a respeito da arborização aqui da capital. Exatamente, a intenção nossa é levar à discussão da comunidade, as questões relativas à arborização da cidade. Nós vamos receber autoridades importantes nessa área, o pessoal da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, doutor Demóstico Ferreira, que vai tratar de florestas urbanas, né? Nós vamos receber o presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, doutor André Puentes, que vai fazer uma palestra muito importante hoje à noite. Vamos receber a doutora Marina Moura, que vem de Minas Gerais, também para discutir a questão da poda, com relação à energia, aos postes, aos desafios, não é? Para não deixar a árvore feia também, não é? Exatamente, porque nós temos um problema muito sério de convivência da árvore em Aracaju, por vários motivos. Rede elétrica, calçadas estreitas, recuo indevido de edificações. Vamos divulgar agora o horário, na UNIT, hoje à noite. Hoje à noite, às 18 horas, é a abertura desse encontro. Amanhã vai ter um ciclo de palestras, são seis palestras, e encerra na sexta-feira pela manhã. Tá ok, muito obrigado aqui a participação. O nosso tempo é tão pequeno, né, gente? Uma conversa tão boa aqui com o engenheiro agrônomo Antonino Campos Lima. Tá feito o convite, hein? Hoje à noite, na UNIT, tem seminário sobre arborização. Lidevan. Senhor Antonino, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Bom evento hoje à noite.